E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tá tudo beleza? Bom pessoal, estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre o que vai acontecer hoje aqui em relação a Garten of Bambam 2 e também sobre Pop Playtime. Pois é, tem muita coisa acontecendo justamente hoje no lançamento de Garten of Bambam 2. Galera, é o seguinte, já estou jogando o jogo já tem alguns dias, como eu já tenho avisado a vocês na comunidade aqui do canal. E já finalizei o jogo e a gente vai fazer muito conteúdo sobre ele aqui no canal. Vocês que estão ansiosos pelo game, o que eu posso dizer até o momento que eu estou postando esse vídeo, que é antes do lançamento do jogo, é que os fãs vão adorar e terão diversas surpresas. Muito delas positivas demais, tá? Muito positivas. O jogo me surpreendeu. Eles entregaram algo muito pequeno ali no começo e tal, ali no primeiro capítulo, mas que no capítulo 2 eles se superaram, cara. Pois é, eu não esperava tanto não. Tanto que o estúdio pequeno, que já fez alguns jogos antes, mas por ter entregado o conteúdo anterior, eu achei interessante o que eles fizeram no primeiro jogo, já achei divertido. Deixou ali vários quebra-cabeças, alguns quebra-cabeças, alguns mistérios ali e trouxe inimigos curiosos, tá? Curiosos. Mecânicas também de puzzles ali, interessantes também. Aquela mecânica lá do primeiro monstro lá, da ave. Eu não decoro o nome dos personagens, vão desculpando, viu pessoal? A primeira ave lá, eu achei bem interessante e sempre o olhar dela é muito bizarro até hoje. Me assusta sempre. Não chega a me assustar, mas acho bem interessante. Vocês vão gostar demais. A gente vai ter gameplay completo do jogo aqui no canal, vai ter live, vai ter muito conteúdo após isso também. Curiosidades. Vai ter bastante coisa aqui. E agora vamos comentar aí sobre Pop Playtime, né? Pop Playtime que já tem algum tempo aí que não tem nenhuma novidade, nada sobre. Eles aí, semana passada ou foi nessa semana, eles vieram a público no Twitter falar sobre o Project Playtime que não vão fechar a Season, ela vai continuar aberta, que vão entregar algo a mais, talvez um novo mapa. Eu não me aprofundei muito nisso, porque eu só quero jogar ele quando lançar. Mas, do nada, os caras resolvem lançar uma fita VHS que nem fez anteriormente com o Huggy Wuggy, só que dessa vez com a Kissy Missy. Pois é, hoje mesmo, hoje mesmo, ainda vai ter conteúdo sobre Pop Playtime aí, relacionado a Kissy Missy sendo capturada. Provavelmente o conteúdo VHS. Mas a questão é, logo hoje, não poderia ser ontem? Ou mesmo amanhã? Pra mim, criador de conteúdo, isso é sensacional, é mais conteúdo pra gente poder cobrir aqui, fazer conteúdo pra vocês. Mas eu citei uma dorzinha de cotovelo aí, viu? Uma dorzinha de cotovelo, até conversei com a galera aí pela internet e a galera também concorda com isso aí. Eu acho muito bom, quanto mais conteúdo aí pra gente fazer conteúdo, é sensacional. Mas eu percebo que os caras tão meio incomodados aí, véi. Então, tem meio incomodado. Os caras tão entregando as coisas aí, a galera não entrega nada e eles ficam preocupados. Eu só acho que tem espaço pra todo mundo e acho que ninguém vai tomar lugar de ninguém, não. Eu já tenho minha opinião sobre o que eu acho sobre Garden of Bambam e Pop Playtime Live. Muitas vezes, se vocês não acompanham minhas lives lá no canal roxo, tá perdendo muita coisa. Tem muito jogo legal que a gente tá fazendo por lá. No mais, eu posso fazer um vídeo relacionado a essa, entre aspas, treta, que eu não acho que é treta, sobre os dois. Até porque os dois, tanto Garden of Bambam e Pop, eles se conversam. Na verdade, mais pela parte do Garden, eles se conversam na internet aí. Mas hoje aí vai ter muita coisa. Eu tô sobre essa fita aí, daqui a esse mês e, cara, eu acho que vai ser legal. A gente viu aí o Huggy Wuggy fugindo da Playtime, causando maior confusão no meio do mato, depois chegando numa cidade e que ficou por isso mesmo muito mistério. Uma foto lá, estática, e ficou por isso. E agora, a gente só tem, por enquanto, uma imagem que se mise amarrada numa cadeira, numa mesa de força, né? Curioso, eu tô bem curioso. Cara, às vezes eu penso que isso pode ser duas coisas. Ou eles estão preparando terreno para a atualização do Project Playtime, ou quem sabe. Mas se fosse um novo jogo, eu queria muito, cara. Tem muito espaço pra Pop Playtime. A galera acha que Pop Playtime vai perder terreno. Não vai perder terreno, cara. Fosse assim, quantos fangames de FNAF já fizeram no meio do mundo? E FNAF ainda é o rei, ainda soberano em cima de todos eles. E agora até filme tá saindo. Tem espaço pra todos, quem trabalhar melhor vai brilhar mais e sempre vai ser assim. Mas posso fazer um vídeo relacionado a isso, após o lançamento de Gaten of Bamba 2, porque vai ter muita coisa. Galera, no mais é isso aí. Vai ter gameplay completa do jogo de Gaten of Bamba. Vamos fazer live também. Já espero que a sua presença hoje aqui no canal compareça. Está intimado para a nossa live. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar aqui o like. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.